E uma das datas mais esperadas pelo comércio, a Black Friday, promete grandes descontos e muitos clientes nas lojas físicas e também virtuais. E como aumentar as vendas e quais as tendências para esse ano? Uma pesquisa feita pela Spotmetrics apontou que os eletrônicos serão os mais procurados, seguido do setor de eletrodoméstico. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o CEO da Spotmetrics, Rafael Carvalho. Oi, Rafael. Boa noite. Oi, Camila. Boa noite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Rafael. Rafael, conta para a gente o que os consumidores e também os empreendedores podem esperar desta Black Friday. O cenário é de otimismo? Legal, Camila. Eu acho que sim. Então, você bem mencionou, a Black Friday se reverbera tanto no varejo físico quanto no e-commerce. Eu acho que nos dois a gente vai ter crescimento. A gente espera um Black Friday um pouco maior do que o ano passado, não muito maior. Agora a gente espera um Black Friday mais concentrado. Então, a nossa expectativa é que você tenha tickets um pouco maior, porém, menos pessoas comprando devido principalmente ao endividamento das famílias. Sim. E quais serão aí as tendências para esta Black Friday? Os eletrônicos vão ser os queridinhos dos consumidores este ano, Rafael? Legal, Camila. Em geral, os eletrônicos é que puxam a venda no Black Friday. A natureza do Black Friday surgiu por conta disso. Então, serão eles, de fato, a gente está falando aí de 40%, 50% da intenção de compra em eletrônicos, eletrodomésticos muito perto, o que, em geral, é uma compra planejada. Então, o consumidor está ali esperando aquela promoção, esperando aquela condição bacana para ele fazer a compra. Agora, o que é super legal e curioso é que os segmentos estão mais diversos. O Black Friday não está tão estigmatizado, concentrado no eletrônico e no eletrodoméstico. 30% das pessoas dizem que vão comprar vestuário e 20%, 25% calçados. Interessante, Rafael. E o que os empreendedores podem fazer aí para aumentar suas vendas durante este período? Legal, Camila. O negócio que a gente sempre bate é que, vamos primeiro para a loja física, né? A loja física, você tem que capturar o cliente que passa e entra na sua vitrine, né? Qual a melhor forma de fazer isso? Você ter uma equipe de venda bem treinada. A gente sempre faz ali uma associação à venda de uma obra de arte, né? Quando você chega num ateliê, numa galeria, aquela pessoa que já está te atendendo, ela vai falar daquele quadro, do contexto em que aquele quadro foi pintado, da mecânica, da técnica, do material, a história do artista. Tudo isso te leva ali a fazer o consumo daquela arte, a entender melhor o que aquilo representa. E a gente deve entender os produtos que a gente tem na nossa loja da mesma maneira. O corte do vestido, o tecido, o caimento, está ou não está na moda, em que segmento. A mesma coisa vale para o varejo físico. No e-commerce, a gente tem, em geral, uma compra mais técnica, comparando preços e tal. O que vale ali é você ter uma descrição muito precisa do produto, uma foto muito bacana, várias fotos, você destacar a avaliação dos consumidores. E, é claro, a gente já sabe, acho que o varejo está maduro hoje em dia, não fazer metade do dobro, ninguém topa mais isso, né? É verdade. E, Rafael, vale também apostar na divulgação e nos descontos através das redes sociais? Quais as estratégias de marketing podem ser implementadas para aumentar a visibilidade das ofertas da Black Friday? Sem dúvida. E isso é legal, Camila, você fez um ponto importante, que é se a gente consegue, por exemplo, veicular nosso produto nas redes sociais, através de influenciadores, você acaba criando um canal de escoamento, um canal de venda que não compete com uma loja cheia, que, eventualmente, você não vai conseguir atender todo mundo que vai entrar na sua loja ali aos 45 do segundo tempo para fazer a compra, aproveitar aquela promoção que você criou. Então, o que você está propondo e faz todo sentido é que você crie mais canais e te dê mais braços para vender. E, sem dúvida, a nossa crença é que esse ano os influenciadores vão ser grande parte das vendas nas redes sociais. Olha, esse dado é bastante interessante mesmo. E, Rafael, é importante também criar ali promoções exclusivas e personalizadas para recompensar aqueles clientes fiéis durante a Black Friday? E como o empreendedor pode fazer isso? Isso é superimportante. A gente, num momento desse, de consumo, uma data comercial importante, a gente lembrar daqueles clientes que foram fiéis a gente, que consumiram na nossa marca durante o ano. O que a gente propõe? Agora, se está chegando perto da data, está na hora de você pegar o seu CRM, montar campanhas e bases inteligentes, interessantes, que tenham aderência, com produtos com aderência àquela persona, àquele consumidor, e começar a estreitar a comunicação com ele. Você se antecipar, você consegue trazer esse cliente antes para a sua loja e, é o que eu falei, aumentar ali a sua capacidade de entrega. Outra coisa importante, que os shoppings já se anteciparam, Camila, os shoppings já estão com as suas promoções em mercado, né? Os shoppings já estão com o mall, com os corredores ali, todos fantasiados com as promoções, com os sorteios acontecendo. Isso já é mais uma forma, mais um argumento para você falar com o seu consumidor. Você viu o que o shopping está sorteando? Vem para cá, vem consumir, vem visitar a gente na loja. Muito bom, Rafael. Muito obrigada pelas dicas que você deu, viu? Foi ótimo esse nosso bate-papo. Muito obrigada por sua participação ao vivo com a gente. Um prazer, Camila. Boas compras.